O pessoal, estamos aqui ó, a Yasmin, a Emily, e quem aí sou eu? Neil, aqui estão fazendo essa filmagem aqui pelo seguinte, essas duas candidatas aqui, novatas, entendeu? Vai me ultrapassar rapidamente, então quando ela estiver famosa, então vou deixar isso aqui registrado, que elas me conhecem, e Kleber Tapes está na área, não é, Emily? E eu estou de língua fora. Está língua fora, e você Yasmin, vai lembrar de mim? Então, e aí, como é que eu deixo o comentário aí? Yasmin, o que você fala? Fala só, eu não sou. Ah, sim, eu vou te falar. Deixa o Armin, que eu nunca... Ah, deixa o Armin, que eu estava ali. Como é que eu estava a falar? Deixa o like. Deixa o like, não. É o que eu estava lá, é o que eu fiz isso. Está vendo aí? Está gravado aí, hein?